Gente, e a multivacinação contra a poliomielite, ela foi prorrogada até o dia 30 de novembro. A repórter Tati Simila tem mais detalhes sobre essa prorrogação. A campanha de multivacinação em crianças e adolescentes com menos de 15 anos vai continuar até o dia 30 de novembro. Isso porque Três Lagoas ainda não atingiu a meta da campanha, que é a de imunizar 95% deste público. Ao todo, 18 vacinas estão disponibilizadas a essa população. Desde o início da campanha de multivacinação, Mato Grosso do Sul conseguiu atualizar a carteira vacinal de 20.224 crianças e adolescentes. Três Lagoas ainda não atingiu a meta do Ministério da Saúde e, por enquanto, menos de 80% das crianças de até 4 anos de idade tiveram as suas cadernetas atualizadas. As vacinas que foram mais aplicadas no Estado foram a ABCG, a Pentavalente e a de poliomielite. O Programa Nacional de Imunizações oferece 18 vacinas para crianças e adolescentes. As vacinas são importantes em todas as fases da vida e, para cada faixa etária, uma imunização é preconizada. Com os adolescentes HPV e a meníngua CWY, e para as crianças nós temos várias vacinas, mas a gente precisa colocá-las em dia de acordo com a idade. E, no momento, uma das que tem sido bem trabalhada é a questão da polio, por conta da paralisia, mas também a do sarampo, por conta de casos de sarampo novamente no país. As 16 unidades de saúde de Três Lagoas estão abastecidas com os 18 tipos de vacinas. O pai ou a mãe deve levar o filho com documentos pessoais e a própria caderneta de vacinação.